Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre fatores e elementos do clima. Para isso, é importante a gente caracterizar que tempo e clima são coisas distintas, aonde o tempo meteorológico está associado às condições momentâneas da atmosfera. E a meteorologia, sendo a área do conhecimento, a ciência é responsável por realizar os estudos das condições momentâneas da atmosfera. O mapa que você está vendo do lado direito da sua tela está associado à previsão do tempo, pois a meteorologia é responsável por realizar estudos da atmosfera a curto tempo, aonde nós percebemos a previsão do tempo no nosso cotidiano, quando assistimos, por exemplo, a um telejornal. Já quando estamos falando de clima, nós estamos tratando do conjunto de condições atmosféricas observadas ao longo de um período de pelo menos 25 a 30 anos. E aonde começa-se a observar padrões existentes em determinados momentos do ano, como por exemplo, momentos do ano onde as temperaturas estão elevadas e as condições pluviométricas são elevadas, ou ainda momentos do ano onde as temperaturas são baixas, podendo haver ou não temperaturas negativas, ou ainda a incidência ou não de geadas ou neves. Então, estas condições, elas são elementos que, quando se repetem ao longo de vários anos, vão determinar quais são as características do clima de uma determinada localidade. E aí, a partir destas condições, a gente já começa a estabelecer os elementos que vão compor o clima, que são alguns atributos básicos e essenciais para determinar as condições do clima de uma determinada localidade. E o primeiro elemento que a gente vai conhecer aqui é o elemento temperatura, que pode ser medido em várias escalas termométricas, várias unidades de medida, dos quais se destacam a escala Celsius, Fahrenheit ou a escala Kelvin, sendo três escalas diferentes com graduações diferentes. A escala Celsius, conforme você pode observar aqui, é uma escala que segue de zero graus, onde nós temos o ponto de fusão da água, e aí 100 graus, onde nós temos o ponto de ebulição da água, uma escala centígrada. A escala Fahrenheit, ela parte dos 32 graus Fahrenheit para a fusão da água e chega aos 212 graus Fahrenheit, onde nós temos a ebulição da água, sendo uma escala graduada em 180 casas. Já a escala Kelvin trabalha com o zero absoluto, onde as partículas das moléculas não apresentariam nenhum movimento, que seria o zero absoluto, e o ponto de fusão da água em 273 Kelvin e o ponto de ebulição em 373 Kelvin. Atenção, quando falamos em Kelvin, não utilizamos a denominação graus. Seguindo aqui com a nossa aula, vamos também falar de pressão, aonde pressão é o peso ou força exercidos pela atmosfera na superfície terrestre. E ela é medida em milibares, ou seja, é o peso que a atmosfera vai exercer sobre a superfície terrestre. Então, quanto maior for a coluna de ar sobre uma determinada área, maior será a pressão. Quanto menor for a quantidade de ar, a coluna de ar, menor será a pressão, pois menor será o peso da atmosfera sob esta área, quando comparada a esta outra área aqui. É importante a gente também perceber que outros fatores também vão influenciar na pressão, como por exemplo, a movimentação atmosférica e ainda as massas de ar que vão diretamente influenciar nas condições da pressão. Mas é importante que você tenha a compreensão de que o peso é aquele que está associado, o peso, a pressão está associada ao peso da atmosfera sobre a superfície terrestre. E aí nós temos também a umidade, que é a quantidade de água que está presente na atmosfera. Então, quando a gente fala em umidade absoluta, nós temos a quantidade total de água presente na atmosfera. E quando falamos ali em umidade relativa, é uma relação entre a quantidade de água presente na atmosfera e o quanto é necessário para que haja a precipitação, para que haja a chuva. Neste vídeo, nós falamos sobre elementos e fatores climáticos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!